Olá, tudo bem? Eu sou o Ian Silva, hoje trazendo o tutorial da música Estamos de Pé, do cantor Marcos Salles, ok? Tutorial esse, patrocinado pelo nosso irmão Jardel, lá de Teotônia, no Rio Grande do Sul, beleza? Um abraço aí, Jardel, e vamos começar o tutorial, então. A introdução são os acordes de Lá, Mi menor, Sol maior e Ré. Na música, o teclado não faz muita coisa, não. Então, assim, para não ficar só segurando o teclado assim, ó, é mais A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um dedilhado assim, ó. Beleza? Vamos pegar, então. Sobre o Lá, você vai fazer aqui, ó. C, D, permite lá, tá? 1, 2, C, 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 E, 4. Aí no Mi menor, você vai fazer aqui, ó. Si, Sol. Mesma coisa, ó. 1, 2, C, 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 4. 1, 2, C, C, 4. No G você vai manter o mesmo dedilhado, tá? 1, 2, 3, 4, e vai terminar no Ré aqui, ó. É sempre a mesma contagem, são 8 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Vai pro Mi menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai pro Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e por último vai pro Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Aí fez a introdução, a gente entra na parte cantada agora da música. Aí vai entrar aqui então, começa cantando aqui, ó. Pressionados, mas não desanimados. Vai pro Fá sustenido menor, tocou o Lá, agora Fá sustenido menor. Perplexos, mas não desesperados, Ré. Estamos de pé, não estamos de pé, vai fazer. Estamos, estamos de pé, tá? De novo vou fazer, e aí depois eu vou encaixar certinho, ó. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Nesse tempo, ó. Estamos de pé, estamos de pé. Faz mais agudo, né? Tá, então, ó. Vou fazer devagar, ó. Tá. Viu devagar, ó. Isso aqui é um lick, né? Inclusive eu ensino ele lá no curso, tá? E aí, por coincidência, ele usa na música, né? Que encaixa certinho, né? Estampos. Beleza? Então tá passado esse lick. Vamos voltar então, ó. Pressionados, mas não desanimados. Agora a gente vai seguir. Fá sustenido menor. Perplexos, mas não desanimados. Fá sustenidos, Ré. Estamos de pé. Segura o Lá. Perseguidos, mas não abandonados. Fá sustenido menor. Abatidos, mas não destruídos. Ré. Estamos de pé. Lá. Agora vai vir a parte do não caminhamos, tá? Tem uns acordes aqui, só que ele usa a técnica de chord melody, tá? Que também, né? Por coincidência, eu ensino no curso, né? Mas assim, eu vou falar a primeira base e depois eu vou aplicar o chord melody, tá? Ele faz não caminhamos. Lá com a quarta. Lá. Tá. Pelo que vemos. Vemos. Esse vemos é Lá com o miminho. O que nos move. Si menor. Lá com o Dó sustenido. É o que cremos. O que nós cremos, né? Aí vai pro Ré. Continuando. Nação. Santa. Lá com a quarta. Lá. Somos aí. Igreja. Lá com o miminho. Vivemos por Fé. Sol. Ré. Estamos de pé. Beleza? Essa é a base. Tá? Em cima dessa base, entra esse chord melody se dedilhado, ó. Ó. Desse jeito, tá? Depois. Nós somos a igreja, 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 vamos Vamos pegar? Vamos lá, então. Caiu, né? Não destruiu, mas estamos de pé. Não caminhamos, é o que vemos, ok? O que nos move, é o que cremos. O Ré aqui, tá? Lá com o nosso trono, tá? O que cremos. Aí depois faz. Lá, sol, sol, sé, dá, somos a igreja, ok? Vemmos por Fé. Sol, Ré. Estamos de pé. Aí faz. Essa parte aqui Mi, Si, Dó sustenido Lá, Si, Mi De novo Ok? Aí agora vai voltar para o perseguidos Vai fazer, né? Perseguidos, mas não abandonados É meio ruim isso aqui Abatidos Mas não destruídos Estamos de pé Vamos pegar, hein? Então, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Essa é a contagem 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vai para o F sustenido Menor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vai para o Ré 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No Ré são três vezes, tá? Estamos de pé Beleza? Então, ó Beleza? Aí faz como caminhamos, né? Caminhamos Desculpa Scrição Nosuito 5, 4 6, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? Até aqui, tá? Agora a outra parte, porque depois tudo é repetição, né? Bom, agora essa parte aqui vai ser o seguinte. Lá maior. Mi menor. Sol maior. E aí, Ré. Sempre isso aqui, ó. De novo, aí você, né? A perseguição não parou. A igreja. O coliseu não parou. A igreja. Os leões não pararam. A igreja do Senhor. Aí vai, continua, né? Lá. O inferno não pode prevalecer. Mi menor. Vamos avançar. Não vamos parar de crescer. Sol. Ninguém pode parar. A igreja do Senhor. Ok? Daqui. Aí depois vai repetir. Vai voltar para o não caminhamos pelo que vemos. Ok? Volta para cá de novo. E vai para o final, que é a introdução, tá? Mesma coisa. Termina com a introdução, ok? Não é uma música difícil, tá? É lógico que você tem que treinar junto, treinar junto com a música. Para ir pegar, está no mesmo tom da música original. E a cifra vai estar na descrição aí para você baixar, ok? Então, fica o meu agradecimento para você que acompanhou esse tutorial. Esse é um tutorial patrocinado, como já foi falado aqui no começo, né? Pelo Jardel, ok? Se você quiser se tornar meu aluno, o link está na descrição desse vídeo, ok? E se você também quiser patrocinar um tutorial, me chama, tá? Vou deixar um número aí nos comentários, aí você pode me chamar, ok? Ou então você comenta aí, William, como é que eu faço para patrocinar um tutorial? Eu te passo meu telefone, meu WhatsApp, você me chama, a gente conversa. E aí a gente pode estar vendo para fazer, ok? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!